Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na DLC The Frost Planet Pack, e conforme combinado aí, nós estamos aqui nesse episódio para falar sobre as novas criaturas, que são três, vamos começar pelo Flux aqui, é Flux, não sei ainda exatamente, mas é meio que uma raposa com cervo, uma mistura de uma raposa com cervo, algo parecido, vamos dar uma olhada aqui nas descrições dela, essa aqui é o formato dela adulto, esse maiorzinho aqui é o formato dela filhote, ela tem uma condição de vida ideal entre menos 30 e 10 graus, e um range de menos 60 até 100 para ficar vivo, ou seja, abaixo de menos 60 e acima de 100 graus começa a tomar dano, esse menos 30 até 10 comba com a comida deles, vamos dar uma olhada mais para baixo aqui, o espaço requerido é 12 células para cada um, ou seja, num estábulo de tamanho máximo, 96, você consegue colocar 8 Flux para criar, que são os 8 que estão aqui atualmente, e ele fica confinado quando tem menos de 12 células para cada criatura dentro do estábulo, né, ela dropa ali um quilinho de carne, né, 1600 calorias, e a dieta dela é 20% por ciclo do Pike Apple Bush, tá, e vai render aí para você 5 quilos por ciclo, eles igualaram as grandezas, né, agora é ciclo e ciclo, ó, tá vendo, antigamente mostrava por ciclo e aqui mostrava por gramas e aí tinha gente que se confundia, tá, então agora eles igualaram as grandezas aqui, então ele consome ou 20% por ciclo, é, e gera 5 quilos de terra, ou ele consome 160 calorias do Pike Apple já colhido, né, e também gera esses mesmos 5 quilos, certo, o Flux, ele pode ser tosado na estação de tosa por 360 quilos de madeira, certo, e quanto tempo demora isso, vamos dar uma olhada aqui, ó, o tempo de crescimento aqui, ó, é 17% por ciclo, o que significa que a cada 6 ciclos, né, um pouco menos aí, você vai ter 360 de madeira colhida desse cara aqui, para o galho crescer, né, para os chifres dele crescer e você conseguir coletar essa madeira, basta que eles estejam sendo alimentados com o Pike Apple Bush diretamente, né, ou então o Pike Apple colhido, certo, então é um animal aí bem simples de criar, né, como se fosse uma mucura aí, os tempos dele de gestação são também os mesmos da mucura, né, se a gente olhar aqui, ó, olha lá o tempo de reprodução, ó, 15% por ciclo mais 2 do base, né, então é exatamente o mesmo da mucura aí, 17% por ciclo, ou seja, um ovo a cada 6 ciclos também, né, ele utiliza o Critter Condom e ele também bebe do leite de boi, certo, então é uma criatura bem tranquila aí de criar, você pode utilizar ela no mesmo rancho aonde você está cuidando do Pike Apple Bush, porque no episódio passado eu mostrei para vocês que não é necessário, é, não é necessário não, né, a estação de agricultura não funciona com o Pike Apple Bush, então você pode combar aí, se eu não me engano são 6, é, são 6 Pike Apple Bush para 8, é, Flux, tá, e se você manter os 6 ali sendo alimentado da maneira, é, doméstica, né, se tiver domesticada aí a planta também, você consegue manter a produção em 100% e a produção de madeira também, você mantém o seu rancho inteiro funcionando com 6 dessa aqui, tá, e qual a quantidade do, do, da colheita é, Marcelo, são 6 também, tá, são 6 colhidos, é, praticamente aí o mesmo rate, então não tem muito segredo não, é, esse aqui é o ovo dela, certo, Flux Fawn Ig, né, e o tempo de incubação é 5% por ciclo base, ou seja, a cada 20 ciclos, né, você, ele nasce automaticamente, beleza, então é um animal aí tranquilo de criar, bem early game, né, né, uma mucura aí do, do, desse planeta gelado, é, vai te dar uma grande quantidade de madeira, se você criar ele mesmo, que seja um viveiro pequeno, vai ter uma quantidade de madeira aí decente, né, mas eu acho que a árvore pergolada ainda seja a melhor opção, talvez, é que o range da árvore pergolada em termos de temperatura é um pouco mais alto, né, se eu não me engano vai até 40 graus, né, mas é uma fonte de madeira aí interessante para o seu early game, caso você tenha problemas, que vem com 20 toneladas, né, acho muito difícil conseguir gastar tudo isso, tem outras formas de conseguir madeira também nessa nova DLC, através dos galhos da, da Bombon Tree, mas esse eu já comentei no episódio passado, certo? Vambora, vamos agora falar do Bamuf, ou Bamute, né, que é uma mistura aí de, não é mistura, né, é o Mamute, é o Mamute, é o Mamute, é o Mamute, é a mistura de coelho com o Mamute, né, na verdade, né, é isso, é exatamente isso, uma mistura de coelho com o Mamute. Essa criatura aqui, ela tem algumas características interessantes, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada nas características dele aqui, principais, certo? Ele é exatamente isso, né, é uma mistura de Mamute com coelho, tanto é que dá para ver aqui no filhote aqui, por causa das orelhas, né, quando ele está adulto também dá, mas quando é filhotinho dá para ver melhor ainda, certo? Ele tem uma temperatura ali ideal, um range, né, de 30 a 70 graus, ou seja, é um animal quente, né, um animal que gosta de viver em locais quentes, né, tem um range de sobrevivência de menos 100 até 100 graus, né, ou seja, aguenta bastante temperatura aí, 200 graus de range aí, até começar a tomar dano e tem uma expectativa de vida de 200 ciclos, a Focus tem 100 ciclos, tá, é metade disso aqui, certo? Ele é um pouco maior, então ele precisa de mais espaço para viver, né, 16 células, ou seja, num viveiro do tamanho máximo aí, vai caber no máximo 6, né, e esse bicho aqui, ele dropa 22.400 calorias de carne, carne, tá, é muita carne, é um absurdo de carne o que esse bicho aqui dropa, era mais, tá, mas parece que foi diminuído, certo? Ele tem uma dieta ali que consome ou 44% do crescimento de uma pluma squash, que vai gerar para você 30 quilos do cocô dele, né, que é o Balmoth Patch, né, ou então 1778 calorias por ciclo do pluma squash, né, que é a colheita do pluma squash, eu acho sempre melhor deixar o bicho comer a planta, tá, do que o item, porém, se você quiser manter ele feliz, você não vai conseguir, porque essa planta é uma planta que precisa de frio, então se você manter o Balmoth no lugar aí aonde ele vai, o Balmoth, né, seria uma mistura de Balmoth, tipo, com o Bunny, com o coelho, acho que era essa a ideia, deve ser Balmoth, é... não vai dar certo, tá, porque a planta, ou a planta não vai crescer, porque a temperatura vai estar muito alta, ou a... ele vai ficar triste por causa da temperatura, então é melhor você fazer um viveiro aonde você leva para ele o pluma squash para ele comer, tá, depois que ele come ele vai soltar o Balmoth Patch, e aí você me pergunta, Marcelo, isso é de comer? Não, eu também achei que era, mas não é não, tá, o cocô dele serve para você trazer aqui para o Rock Crusher aqui, né, para o quebrador de rochas, e aí com ele você transforma 120 quilos do cocô dele em 32 quilos de fosforito e 88 quilos de argila, tá, então é meio que inútil, digamos assim, né, essa é a verdade, tá, esse tipo de conversão aqui no ônibus, eu não sei por que eles ainda colocam esse tipo de coisa no jogo, não faz muito sentido, aí você me pergunta, Marcelo, e quantos desse pluma squash eu preciso para alimentar um bamulte desse aí? Bom, a conta é simples, né, quanto tempo demora para um pluma squash crescer totalmente, né, sendo irrigado? 9 ciclos, isso significa que vai crescer 11% por ciclo, ele come quanto por ciclo? 44%, certo? Isso significa que você precisa de 4, 4 pluma squash para cada um desses bamulte aqui, os bichos comem pra caramba, mas como eu falei, não vale muito a pena, e aí você precisaria entregar para ele o pluma squash completamente, e aí quantos precisaria? Bom, acredito que é basicamente a mesma coisa, né, estamos falando aqui de 1778 por ciclo, ele come aqui do pluma squash, é, o pluma squash ele rende por ciclo, peraí, 1778, certo? O pluma squash ele rende por ciclo 444 calorias, é, são 4 também, é a mesma coisa, a proporção é basicamente a mesma, tá, não muda, não muda nada não. Tá, então você precisa ou de 4 fornecer, você precisa criar 4 pluma squash, né, sem utilizar o material para fazer comida, para cada um dos bamults se você quiser manter eles alimentados. Agora vamos lá, vamos para as características específicas aí da criatura, certo? Fora isso, ele ainda também pode ser tosado, e cada tosa desse bicho aqui vai te render 5 caniço, tá? E esse caniço dele, como é que faz para crescer essa, 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 essa pele dele, né, esse pelo, na verdade, desculpa, ele, aqui ó, a mesma coisa, tá, só dele se alimentar, cresce 10% por ciclo, ou seja, a cada 10 ciclos, você vai ter 5 caniços aí de cada um desses bamults, né, ele também, é, usa o critter condom, tá, e ele também bebe o leite de boi, e aí ele ainda tem mais uma característica específica que é esta aqui, ó, olha aí que interessante. Ele é um animal que ele é uma fonte de calor, tá, ele é um produtor de calor incessante, tá, ele fica produzindo calor sem parar, e significa que como ele está no vácuo, aqui eu deixei eles no vácuo de propósito, certo? Eles estão aumentando muito a temperatura corporal e já está batendo 93 graus, ó, esses bamults aqui. Só que quando a temperatura deles passa do range, né, aceitável, tá vendo, ó, eles tomam menos 1 de tristeza, então criar, menos 1 de felicidade, né, criar essa criatura no vácuo não é uma boa ideia, tá, você tem que criar ele numa temperatura agradável e trazer até ele ali os prumesquash pra ele se alimentar, tá, também tem outra característica marcante que é essa aqui, ó, depois que o bamult se transforma de filhote pra adulto, ele vem tosado, tá, ele não vem com pelo pra tosar, não é igual o dreco, tá, então você não consegue tosar o que saiu, tá, pra depois matar a criatura. Se ele não comer, não vai crescer pelo depois de adulto, e você só pode tosar o adulto, tá, é uma criatura interessante, tem várias mecânicas atreladas a ele aí, é um grande produtor de alimento pra você, né, comida aí até umas horas, também produz caniço, produz temperatura, não sei se a temperatura vai ser útil pra alguma coisa, acredito que não, mas é uma ótima criatura aí pra criar por comida, né, já ficou bem claro aí pra gente, certo, e o filhote dele, eu mostrei ali, né, é um coelho, é um coelhinho, e aí depois ele vira um bamultão, certo, criatura interessante, gostei bastante do bamult, vamos pro próximo. Ah não, faltou falar uma coisa importante aqui, né, sobre o bamult, o tempo dele de reprodução, né, que é um pouco maior, né, ele ganha ali 8% por ciclo, né, do base, certo, e ele é uma criatura que não é muito fácil de reproduzir, tá, você vai ter um trabalhinho aí pra reproduzir ele, colocar os ovos, é verdade, eu não testei colocar essa criatura no troço lá de reprodução, mas como ele não tem nenhuma evolução, acho que não vai adiantar nada, né, colocar ele lá não vai fazer diferença nenhuma, então não faria sentido tentar colocar ele no misturador lá de criaturas, e os ovos dele, peraí, pegar aqui um feliz aqui, ó, reprodução, é total 8% por ciclo, a base, a base de reprodução dele, a base, né, é 0,8%, então somando tudo aqui vai dar mais ou menos um ovo a cada 13 ciclos, mais ou menos, tá, o ovo dele é este ovo aqui, ó, é o ovo de bamini, né, que é o filhote, tá, e o tempo de incubação desse ovo é de 3% por ciclo, ou seja, né, a cada 33 ciclos aí vai nascer de forma automática um bamini pra você, esse aqui vale a pena colocar na incubadora, né, esse aqui vale a pena porque é bem demorado se for fora da incubadora, tá, como eu falei, é uma criatura interessante, certo, vamos para a próxima, bom, vamos lá, e pra finalizar, né, as espigotes seals, né, que são mistura de foca aí com um unicórnio, né, aparentemente, algumas pessoas vieram comentar comigo se eu sabia o que era uma narval, né, e sinceramente eu não sabia, mas pra mim não tem nada a ver, tá, é uma baleia com presa, isso aqui é uma, o nome dele traduzido é foca torneira, né, espigote é torneira, né, e seal é foca, né, então a tradução seria foca torneira, é... A narval é uma baleia com presa, né, pelo que eu pesquisei aqui, a função desse, não é nem um chifre, na verdade, isso aqui, né, como se fosse o nariz dela e ela utiliza pra enfiar no galho da Bombontree pra se alimentar, né, mas aí é cada um, cada um, né, vamos dar uma olhada aqui na descrição dela pra gente ver aqui como é que ela funciona, essa aqui é a forma adulta, essa aqui é o filhote, certo, tem o... a presinha ali pequenininha, né, o chifrinho ali pequenininho ainda, então ela não se alimenta da árvore, tá, ela tem uma temperatura, um range aí entre menos 75 e 10 graus, um range de sobrevivência de menos 100 até 100, que é o mesmo do... do Bamuchi ali, né, vive durante 100 anos, também precisa de 12 células, ou seja, um viveiro do tamanho máximo, você consegue criar 8 delas, tá, e o que que é esse talo aqui? Esse talo aqui é o que ela dropa quando ela morre, tá, que é o ingrediente pra várias das comidas novas aqui, ó, todas essas comidas novas aqui, ó, tá vendo, elas vão talo, mas isso aí eu vou falar no outro vídeo a respeito da comida, tá, então ela é a única maneira de você conseguir o talo do talo, pelo menos por enquanto aí no jogo, é como se fosse banha, né, como se fosse não, né, é banha eu acho no jogo, você representa aí como banha. Esse filha da mãe aqui, ele consome 40kg de Nectar direto da Bombon Tree, tá, não adianta, não dá pra colocar na mamadeira aqui, ó, não dá pra colocar aqui no Critter Fountain, o Nectar, tá, não entra, ele quebra o Critter, talvez eles troquem, tá, é possível que eles façam essa troca, que eles disponibilizem pra poder, o bicho poder mamar daqui direto, né, e ela gera 40kg, então ela transforma 40kg de Nectar em 40kg de Etanol, é, eu não acho que seja uma troca válida, tá, porque Etanol você tem diversas outras formas de conseguir no jogo, é, porém é uma maneira de você manter, é, uma produçãozinha aí de Etanol, aqui, inclusive aqui, ó, eles estão se alimentando e estão jogando o Etanol aqui pra baixo. Aí você me pergunta, Marcelo, se elas consomem 40kg por ciclo disso daí, quantas árvores dessa eu preciso pra cada foca? Então, uma árvore pra cada duas focas, porque a Bombon Tree, vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó, a Bombon Tree, ela produz 80kg por ciclo, tá, então, ou seja, cada árvore você consegue manter duas foquinhas dessa daqui, é, alimentada e produzindo aí 80 de Etanol por ciclo. Como eu falei, não é uma troca muito interessante, não, mas é uma maneira aí de manter, tem, pra manter elas vivas, né, pra manter elas, você, elas você precisa fornecer essa alimentação pra ela, porque elas não vão comer mais nada além do, do Nectar, tá, então não adianta, se você quiser manter esse bicho vivo, você vai ser obrigado a colocar a Bombon Tree aí pra trabalhar, ou então, né, trabalhar com elas, é, não domesticadas, né, elas também se esfregam no Critter Condom, né, elas se abrigam aqui no Critter Condom, e também bebem o leite do Critter Fountain, tá, então, são animais aí bem específicos nessa atualização, são obrigatórios pra você conseguir a banha, olha lá, ele comendo aqui, ó, usando o chifre ali, ele enfia o chifre aqui direto aqui, e se alimenta aqui, ó, agora tá completamente feliz, ó, esse aqui, e quando ele tá completamente feliz, ele tem o mesmo ciclo reprodutivo lá do, da, da Flox, né, ou da Mocura, 17% por ciclo, certo, esse aqui é o ovo da Foca, tá, e ele incuba 5% por ciclo, ou seja, 20 ciclos pra nascer a Foca de maneira natural aí no seu jogo, não esqueçam de um detalhe importante, tá, quando você for colocar a Bombon Tree dentro do seu viveiro, vai ser obrigatório, né, não tem outra possibilidade, certo, de você, pelo menos por enquanto, né, talvez depois eles coloquem isso aqui pra disponibilizar o Nectar também, você tem que desmarcar tudo, tá, se você não desmarcar nem o galho aqui, os duplicantes vão vir aqui, vão extrair o Nectar, e suas foquinhas vão morrer de fome, inclusive tá faltando duas focas aqui, porque não tava liberada aqui, duas acabaram morrendo de fome, essas daqui agora tão, já tão mais alimentadas, essa aqui tá alimentada, porque aqui tava, os duplicantes tavam vindo retirar igual aqui embaixo, certo, então, aqui ó, ela consegue armazenar até 20kg de Nectar, né, como eu mostrei no episódio passado, então, por ciclo, ela vai encher duas vezes, e a foca, cada uma vai, vai vir, não, por ciclo, desculpa, elas vão encher quatro vezes, né, que é 20kg, 80kg no total, e as focas vão vir comer cada uma, uma vez, totalizando aí 80kg de Nectar extraído, tá, é um animal, é, um pouco complexo de criar, a princípio, né, ainda não sei, precisa ver durante o jogo pra ver como é que vai ser certinho, mas, das três criaturas, eu acho que é a mais, é, importante para a nova DLC, porque sem ela, você não consegue fazer a maior parte aí, das novas comidas do jogo, certo, espero que vocês tenham curtido, essas foram as três criaturas novas, né, nós vamos conseguir analisar elas melhores aí, durante uma gameplay, né, assim, desse jeito aqui, só olhando aqui por cima aqui, fica muito difícil, porque a gente tem que sofrer com os problemas, né, da base pra ter certeza de quão útil é, de como pode ser utilizado melhor, né, fazer viveiro, é, no modo debug é uma coisa, fazer viveiro jogando é outra, completamente diferente, né, esse modo aqui é mais pra testar os rates, ver a quantidade que precisa, né, como as criaturas se comportam dentro de um, de um viveiro, mas é bem tranquilo criar elas, tá, ah, tá, tem um detalhe importante, tá, você é obrigado a deixar essas duas lateraisinhas aqui, ó, você é obrigado a deixar essas duas laterais, senão eles não conseguem, eles tem que pisar em uma dessas duas laterais, pra enfiar o chifre na árvore e poder se alimentar, elas não se alimentam daqui, ó, desse bloco do meio, então tomem cuidado, tá, então pra você não ter problema, coloca ali os bloquinhos em volta, dessa forma, assim, e isso vai fazer com que elas pisem de um dos dois lados, e enfie o chifre na Bumble Tree, e se alimentem tranquilamente, certo? É isso, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo vídeo aí sobre as comidas, a gente se vê lá, valeu, falou! E aí E aí E aí